Olá, amigos do Portal TV Prefeito.com. Eleições 2020. Conheça agora os candidatos da maior cidade do interior do Rio, Campo dos Goitacazes. Confira! O atual prefeito do município, Rafael Diniz, tenta a reeleição pelo Cidadania. O advogado e servidor público foi vereador de 2013 a 2016. Em 2016, venceu a disputa pela Prefeitura com 55,19% dos votos válidos. Conceição Santana, do mesmo partido, é a sua candidata a vice. O Partido Social Democrático, o PSD, terá como candidato Vladimir Garotinho, filho dos ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. Vladimir estreou na política em 2018 ao ser eleito deputado federal. Para compor a chapa, o escolhido para vice foi Frederico Paz, do MDB. Quem também concorre ao cargo no Executivo Municipal é o jornalista e apresentador de televisão Tadeu Tocontigo, do Republicanos. Tadeu estreou na política em 2012, quando foi eleito vereador. Seu candidato a vice é o Coronel Ramiro. O PSDB escolheu técnico em edificações Beethoven para disputar o pleito municipal. Como político, foi candidato a vereador em 2008 e em 2012. Sua candidata a vice é a doutora Carla, também do PSDB. Já o Solidariedade, decidi pelo nome do médico Bruno Calil. Bruno, que é estreante no mundo político, tem como vice o pastor Helber Silva, do Democratas. Em disputa pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, é Caio Viana. Caio é empresário e tem formação em gestão pública e chegou a se candidatar a prefeito em 2016. Gilmara Gomes, do PSL, é a candidata a vice. Outro novato na política é Cláudio Rangel, do Boa Viagem, do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Cláudio é empresário e comerciante. E para compor a chapa como vice-candidata a prefeito, o Coronel Almir Porto. Concorrendo pelo Partido da Mulher Brasileira, Jonathan Paz. Essa também será sua primeira aparição em eleições. Para a vice na chapa, o PMB escolheu o médico e servidor público Constantino Ferreira de Araújo. O Partido dos Trabalhadores, PT, terá como candidata à prefeitura, Odisseia Carvalho. Odisseia atuou como professora da rede pública estadual por quase 15 anos e na carreira política foi vereadora por um mandato de 2009 a 2012. O candidata a vice na chapa será o ex-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campos, Jorge Machado. A professora Natália Soares, do PSOL, é a outra candidata a disputar as eleições da cidade. Natália é professora de filosofia na rede pública estadual há cinco anos e foi vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campos de 2015 a 2017. Bruna Machel, do mesmo partido, é a sua candidata a vice. Já o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, escolheu Roberto Henrique. Roberto já foi vice-prefeito e chegou a ocupar o cargo por oito meses no período de afastamento de Alexandre Mocaybe. De 2011 a 2015, ocupou uma cadeira como deputado estadual. Para a vice na chapa, foi escolhido o estudante de Geografia, Maicon Maciel. E esses foram os nomes que disputam a Prefeitura em Campos dos Gaítacazes. Para ficar por dentro das eleições de outros municípios, não deixe de conferir o nosso site tvprefeito.com. E até a próxima! Tchau, tchau!